Oi, oi Bloxies, eu sou a Bloxie Cami. Bom, Bloxies, no vídeo anterior eu mostrei para vocês, né, eu organizei direitinho as minhas figurinhas repetidas que estão dentro dessa caixinha. Ó, essa aqui é a caixinha e essa aqui são as figurinhas repetidas que eu tenho. São bastante, não são? Bom, o meu álbum que eu tô quase completando é esse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ele tá quase completo mesmo, gente, ó. Ó, falta bem poucas seleções pra eu poder completar e as figurinhas que faltam são essas aqui, ó, são as amarelinhas que estão pintadas e eu tô realmente quase completando ele. Então, eu ganhei um novo álbum pra poder completar. Esse aqui é o novo álbum, ele veio na caixinha, então eu vou abrir com vocês e ver como que ele é. Eu tô bem ansiosa porque eu vi que ele é bem bonito, então bora lá, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Deixa eu abrir. Oh my god, gente, olha que lindo! Esse aqui é o álbum prata, ele é super bonito, eu já tinha visto ele e ele é ainda mais bonito pessoalmente, viu? Olha como ele é lindo. Tá, então, ó, a pergunta de hoje principal é, será que com essas figurinhas repetidas eu vou conseguir completar o meu álbum prata? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje, então bora lá! E aí eu vou começar tirando esse plástico aqui para poder abrir o álbum, então vamos! Eu não sei abrir! Eu não sei abrir! Ah, aquela caneta ali, ó! Êêêêê! Consegui! Brincadeira, gente, a Mila veio pra mim, então vamos lá! Oh my god! Que lindo, gente! Olha que maravilhoso! Eu adorei ele! Então, ó, como eu... Bom, então como na minha caixinha eu separei em ordem, gente, o que eu vou fazer é ir aqui nas ordens, eu vou abrindo aqui meu álbum e eu vou meio que na ordem. Olha como é bonito! Ai, gente, sério, eu tô muito feliz porque eu acho ele muito bonito. Então, ó, a primeira página são as FWC que elas são aqui. Agora eu tenho que virar porque eu organizei nessa ordem virada pra mim. Então as FWCs, elas estão aqui. Então eu vou pegar elas e eu vou ir olhando, no caso eu vou colocando, né, porque eu não tenho nenhuma ainda. Então bora lá! Bom, gente, esse aqui são os dois álmos que eu tô completando, esse aqui é o que eu tô e esse aqui é o que eu acabei de ganhar. Então bora lá! Primeira página. A primeira página, gente, não é igual. Tem essa parte aqui que tem FIFA World Cup e essa aqui já é logo a primeira, sabe? Que vem pra colar as FWC e tudo. Próxima página já é a mesma que essa, entendeu? Então tem uma página antes dessa aqui, tá vendo? Então, inclusive, outra coisa que não é página, mas também é diferente, é o papel, ó. O papel dá pra perceber que esse aqui é um pouco mais grossinho. E o papel desse aqui, ele é um pouco mais fininho. Ele amassa um pouco mais fácil esse aqui. Porém, é diferente, né? Inclusive também, Bloxies, esse aqui, ele tá com um cheiro muito bom. Sabe aquele cheiro de quando você compra uma coisa nova? É tipo um livro novo? É muito bom o cheiro. Eu adoro esse cheiro. Então a próxima página, gente, é a mesma. Daí já começa a ficar, né? Porque como aqui tá completo, não parece. Mas aqui é FWC e aqui é FWC. Daí o resto já começa as próximas páginas, né? Que esse aqui também é a mesma. E o resto já começa a ser os times, né? Aqui é as Legends. E aqui são os times já. E pra frente também é. Então, basicamente, é essas coisas, né? O papel e as primeiras páginas. Então agora, vamos começar a ver. Aqui vamos começar a colocar as figurinhas repetidas. Let's bora! Bom, gente, eu acabei de terminar de colar os estágios, né? Que são as FWC da primeira página. E também as partes que são tipo de conectar, basicamente, né? E eu não completei essa parte. Ela ficou basicamente assim, ó. Esses são os estágios que ficaram... Nossa, tá passando um negócio ali. Tá bem alto, hein? E também ficou... É... Essas aqui assim, ó. Tem o troféu e tem essa aqui completa. Mas o resto eu não completei. Não consegui a bola. Não consegui o negócio da FIFA. Não consegui a 00 também. Então agora eu vou pro Catar, que é a primeira seleção do álbum. Então, bora lá! Essas aqui são as figurinhas que eu tenho do Catar. Não são muitas, porém eu acho que nenhuma delas é repetidas. Então eu acho que até que a gente vai colocar uma boa quantidade no Catar. Então, vou começar a colar. Vamos ver essa primeira qual é? É a... Música 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 Blocks, estou aqui colando as FWC. E esses aqui são todos os estágios que a gente tem. Tem esses três aqui, tem esses seis. E tem mais um, só que é na última página. Porque os restos da FWC são tudo dourada. Que é essas aqui, né? Que completam. Ou são as que ficam lá no final do álbum. E não são mais estágios. Então, esses são os estágios que a gente tem. Esse aqui eu ainda não colei. Eu vou colar, né? Mas eu queria mostrar pra vocês quais são os estágios que a gente tem. Então, vou continuar colando. Eu tô pra colar agora a última figurinha do Catar. Até agora a gente tem cinco. Essa aqui vai ser a sexta figurinha. Que é a seleção. Então, eu vou colocar aqui, gente. E confesso que eu achei que teria mais. Mas agora a gente sabe que a gente não vai completar o álbum. Eu quero ver se eu vou conseguir completar pelo menos alguma inteira. Bom, eu ainda não sei se eu vou conseguir completar. Mas eu sei que... Meu Deus, tô com dificuldade pra tirar isso aqui, hein? Eu sei que eu tenho bastante da Austrália repetida. Então, eu acho que talvez a Austrália, se não completar, vai chegar bem perto de completar. Porque, sério, o bolinho da Austrália é enorme. Então, vou colar aqui o último. Vamos lá. Colei, gente. Colei aqui a última figurinha do nosso Catar. E ficou assim, ó. Ficou assim o nosso Catar. Falta bastante ainda. Porém, mais presente, eu compro mais pacotinhos pra gente poder completar esse álbum, né? Então, agora vamos para o Equador. Deixa eu pegar aqui. Olha, o bolinho do Equador é maior do que a gente tinha. Porque eu acho que o do Catar era um dos menores. Foi uma seleção que eu não via muito quando eu abria. Ó, do Equador já tem mais. Eu acho que tem mais de 20. Então, se não tiver muitas repetidas, talvez a gente consiga completar. Já vi aqui o que tem dos dois goleiros, hein? Então, vamos lá. Primeiro goleiro, que é o Hernan. Eu acho que é assim que fala. Até agora, gente, eu já fiz FWC. Já fiz o Catar. Já fiz o Equador. Já fiz Senegal. Já fiz Netherlands. Já fiz Inglaterra. Já fiz Irã. Já fiz Estados Unidos. Agora, eu tô indo pro país de Gales. Que é, gente, um dos que mais tem, né? Que nem a Austrália. Um dos que mais tem figurinha. Então, talvez eu compete. Porque eu ainda não completei nenhum. Então, bora lá. Gente do céu. Eu realmente achei que eu ia completar o México. Porque, olha isso. Só faltou três figurinhas. Meu Deus do céu. Agora, ó. Eu tô aqui fazendo a Poland. No caso, eu já terminei. Agora, eu vou pra França, né? E por enquanto, basicamente, tá assim. De... Da... 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 É... Meu emboletou. Minha atestão tá ruim hoje. A da Arábia Saudita tava assim, né? País de Gales. Eu já mostrei pra vocês como tá essa parte. Porém, agora, vamos lá, né? A Argentina falta bastante ainda. Então, eu vou ter que comprar uns pacotinhos depois pra completar. Então, vou continuar completando a França. Bora lá. Bom, gente. Como vocês estavam vendo, eu tava colando aí. Vocês viram um pouco de eu colando as figurinhas que eu tinha repetidas. Porém, o meu lindo irmão, ele guardou algumas figurinhas que ele tinha levado pra trocar. E ele só achou agora, né? Ou seja, eu não sabia que aquelas figurinhas existiam. E agora, minha caixinha tá cheia de novo. Então, lotada, né? Com coisas que eu nem tinha. Então, agora, eu vou ter que botar desde o início do álbum e colar tudo de novo. Estou aqui com a minha amigazinha. Já é outro dia. Então, agora, a gente vai colar. Então, bora lá. Bom, a gente já começou. A Bery tá separando as douradas, né? Que tem um bolinho de dourado. Elas separam as que são FWC. Que são as do início do álbum. E eu tô vendo aqui as normais, né? Já vou aproveitar pra mostrar pra vocês, gente. As duas extras que eu tenho. Uma que meu irmão conseguiu. E outra que eu consegui. Meu irmão conseguiu essa daqui. Ó, dourada. Que ele é do... Eita. Ele é do Qatar. Ela é super bonita. E eu consegui essa daqui. Que ele é de... Acho que é Netherlands. E eu, se eu não me engano, ele é um goleiro, né? Mas achei super top. Então, agora, bora separar e colar. Ok. Bora colar. Gente, chegamos no Brasil. Finalmente. A gente já colou. A nossa caixinha deu uma esvaziada. Agora, bora colar o Brasil. Olha, até que o Brasil não tem pouco. Tem bastante. Então, bora separar. Música... Bom, gente. Terminamos de colar todas as figurinhas. E esse aqui foi o restado da caixinha. Depois mesmo de todas as figurinhas que a gente colou. O óbvio ficou até mais cheio. É verdade, ó. Ele fica mais grossinho. Então, ó. Basicamente, já dá até pra completar ele. Porque ele tá bem completo. Vou mostrar um pouco pra vocês, ó. Dá pra ter uma visão, assim. Que não tem... Algumas não tem tantas figurinhas. Mas tem outras que, tipo, estão bem cheias. A gente não conseguiu completar nenhuma seleção. Mas o Brasilzão e o México também. O México falta três, ó, gente. A gente tá quase completando. E eu tô super animada pra completar. Adorei esse álbum. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Bom, gente. Então foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E foi isso. Beijo. Tchau, bloco. Beijinhos da Cami. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.